o que estou obrigado por ser vindo aqui nessa tela final aqui certo ter chegado até aqui então vou mostrar para vocês ainda aí pegar o que eu vou plantar aqui beleza então quero dizer esse registro é novo troquei está certo já troquei esse adaptador aqui duas vezes as duas vezes vazaram porque ele tem um defeito dentro da da rosca na parte interna tá certo e vamos se inscrever aí no nosso canal 11 canais certo último canal canal marcos mestre 11 só live lá vocês vão contar sua live marcos mestre 11 só live vamos conhecer esse canal se inscrever lá beleza então esse registro aquele um chuveiro tá certo outro chuveiro que eu tenho aqui em casa aqui extra o canal né está os canos estão por fora aqui ó né tá por cima da parede tudo mais porque aqui deu deu pane né ó vocês podem ver quem me acompanhou até agora tô mostrando agora aqui deu pane ó tá vendo nesse encanamento isolei abri tudo a parede ó tá coloquei esse aqui provisoriamente e esse registro é zerinho mas tá com um problema na rosca interna do metal aqui certo do metal aqui do latão então não tem solução isso aqui é aí tem que jogar no lixo porque é o problema não é na conexão né no adaptador aqui beleza então o que que eu vou fazer eu vou usar massa hipóxia que está lá tô misturando né uma cinza com uma branca vou até misturar com uma mão só para vocês verem que a massa hipóxia elas ela está é perfeita né não tá não tá velha né que tem umas massa hipóxia que você vai usar e ela já está dura aí você tem que dar uma cuspida nela tem que molhar né então aqui ó uma mão só gente ó eu quero pedir muito obrigado para todos que estão me vendo até agora esse aqui é uma gambiarra que eu estou fazendo na minha própria casa certo gente não é para que é seja uma coisa é mais correta né mas é correta no momento que a minha casa tem um dura hipóxia aqui então eu posso tá fechando esse chuveiro aqui agora né ó quero dizer que o encanamento que vem lá da caixa da caixa não é esse aqui vem da rua é complementando ela é vendaria da rua e ela é muito forte tá bem lá de cima lá ela sobe lá em cima da casa e desce de novo e traz essa água para a minha aqui tá certo é muito forte e eu estou amassando né as partes ficar bem misturadinha esse aqui é o famoso durepox né que temos aqui em São Paulo aqui ó tá eu vou fazer com uma mão só ó vocês vão fazer o que já bateu ele todinho certo e vamos ajudar meu amigo Magaiver na área certo Magaiver na área pediu para me ajudar ele Marcos Mestre está ajudando ele aí a chegar dois mil inscritos não é estava com quando nós é aceitamos essa missão ele estava com 1134 já cresceu bastante foi no dia quatro de desse mês não é né estamos no dia vinte estamos no dia vinte desse mês estou pondo aqui a massa de epóxi tá certo aí vocês estão vendo só que gente não pode ter água na tubulação certo tá certo vocês vejam eu tirei o meu registrinho né deixa ver aqui peraí que eu vou pegar aqui o registrinho para que vocês possam ver peraí aqui está aqui nós temos o corinho né famoso corinho esse aqui é deve ser polietileno é matéria plástica né de ó tá vendo agora tem o couro mesmo couro de boi que é um pedacinho que eles colocam aqui ó essa parte até saia tô até fazendo com a mão só aqui para não desfocar né tá vendo essa partinha de cima sai aqui ó ó beleza beleza e eles põe coro põe borracha esse aqui é o material mais duro que vem na nela original não é tá certo tá certo e aqui nós temos ó pôr ela aqui dentro ela vai aqui né para fazer o tampão que não conhece ainda tá até descendo um pouquinho de água aqui ó tá vendo ó deixa eu ver se eu tiro aqui fora peraí esse aqui não tinha mais água mas tem mais um pouquinho beleza ó vamos tirar aqui fora peraí tá difícil aqui eu vou tirar com alicate de bico né que o alicate de bico pega dentro dela aqui ó e puxa exatamente corinho ó que atende e aí ó ó e aí tirar ó ó e agora saiu ó vocês verem que não conhece lá é um corpo lá dentro ó eu vou dar para vocês verem né mas o alicate lá é liso aonde vai essa conexão aqui ó peraí que eu vou mostrar aqui ó ó ela vai encaixar exatamente dentro da rosca ó beleza e dessa maneira ela vai ser encaixada aqui dentro para fazer o o fechamento né fechamento da água que passa na tubulação certo é um registro não é de gaveta não pode ser de gaveta ele tem que abrir devagar fechar devagar não é então tem que ser de corinho aqui tá vendo ó chamado de corinho esse aqui não é corinho já é uma coisa mais moderna tá certo bom agora vamos lá aqui vocês viram até que tem água né que eu acabei de ter esse problema agora novamente pela segunda vez então agora estamos agora deve ser é é umas é 23 horas 11 horas da noite não é 11 horas da noite e eu fechei toda a água tá todo meu pessoal é dormindo né minhas filhas vão para vão para a faculdade logo cedo 5 horas da manhã estão tudo descansando e eu fechei a água toda da casa né porque essa água da rua ó tá certo aí que vai acontecer aí amanhã cedo e aí né hoje dia 24 aniversário da minha filha michel é maria né maria fez 20 anos hoje estivemos no shopping até agora há pouquinho esse aqui é um pedacinho do do veda do veda rosca né ó tá certo isso aqui é o famoso duro epóxi massa de epóxi né mas tem outras marcas aí também que que ela estando agora amanhã o que acontece não vazando dando tudo certo amanhã vocês vão ver na tela final dois vídeos vão ver esse né na tela final do primeiro aí que eu vou colocar e vou ver a os três resultados em todas as telas que eu vou colocar na tela final os três vídeos nessa gambiarra aqui certo ó mas é uma gambiarra que você pode é meter massa em cima e deixar dentro da parede que não vaza nunca entendeu só que não pode ter água certo gente não pode ter água na tubulação não pode estar úmido local porque senão não vai secar tá certo e outra a massa de epóxi tem que ser uma massa nova procura ver se ela não tá dura porque se ela tiver durinha ela tá muito vencida muito velha e ela não vai fazer o trabalho porque agora não pode usar amianto é proibido então tem que ser massa bem fresquinha não pode ser vencida dura ressecada senão não dá certo senão ela não seca tá certo aí agora umas 11 horas vai ficar aqui é cinco a seis horas endurecendo ela é para endurecer em duas é três horas né três horas é para endurecer duas horas três horas mas como é de noite até secar hoje é hora é noite né então ela tem mais dificuldade para poder secar porque não temos calor a de noite né então tem tudo isso aí para a gente tá tá vendo então nós vamos aqui de cinco a seis horas até minhas filhas até minhas filhas acordarem para eu poder ter que ligar a água para poder se arrumar para a faculdade né beleza e aí eu vou mostrar para vocês aí o efeito da nosso trabalho fique com Deus e vamos se inscrever em MacGyver MacGyver na área certo MacGyver na área é o camarada que eu já disse aí no começo me pediu para ajudar para chegar a seis a dois mil inscrito dois mil ele precisava de 600 e uns pouquinho de inscrito não é e eu tô pondendo meus vídeos aí nas minhas live em todo lugar que eu posso pedindo para meus amigos aí ajudar para todos ajudar uma gaiva na área aí aqui de Peruíbe é vou lá visitar ele a qualquer momento lá bem pertinho tá daqui dela dá 150 quilômetros 150 é no litoral no litoral paulista aqui em ter em Santos Mangogó Peruíbe não é entendeu nós vamos estar junto lá então eu quero ajudar ele lá para a gente comemorar isso lá na praia comendo uma ostra ou um marisco lá dá uma força para nós aí tá bom falou não esqueça de nós uma gaiva na área vamos dar uma força para ele lá para gente comemorar isso aí botar isso aí na YouTube aí o nosso vencimento aí de ele chegar ele tava com 1134 1134 para dois mil inscrito é é bastante mas nós temos bastante amigo aí não é que vai nos ajudar aí os conhecidos desconhecidos aqui que está nos vendo tá vendo ó gente tem ou o certo dessa massa é não deixar porosidade eu tô melando na boca aqui ó até isso eu tô fazendo na cuspidinha né para poder alisar mais bonitinho ficar bem da hora mesmo e quando você cai ele endurecer aí para não vazar beleza amanhã estamos João beleza até a próxima fio baixo gente vai ficar na tela final aí esse trabalho inteirinho para vocês verem não se esqueça é se inscreva nos 11 canais de Marcos Mestre e aperta o Sininho né aperta o Sininho aí e dá o like positivo beleza amanhã vocês vão ver o resultado